A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Grande é o Senhor e muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus, seu santo monte Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória E que nos ajuda contra o inimigo Por isso, diante dele nós prostramos Queremos o teu amor engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e o céu E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e o céu Tu és o Deus Tu és o Deus E aí E aí E aí Tchau.